Como escapar do segundo degrau? Abandonando essa busca frenética por resolver o segundo degrau. Lembra? Colapso da função de onda. Tudo aquilo que você põe a atenção aumenta. Onde você põe o foco aumenta. O observador escolhe a realidade. Ele define o que o elétron vai fazer. Nós escolhemos. Tem um negócio que chama efeito zenão. Se você foca, você para o decaimento atômico do átomo. Por isso que você não pode imaginar um carro e ficar pensando no carro sem parar, que não vai aparecer carro nenhum na sua vida. Você tem que pensar e soltar. Uma pessoa, a mesma coisa. Você não pode pensar numa pessoa e não parar de pensar porque não vem. Você tem que pensar naquilo que você deseja e solta. Se uma grande maioria descolapsar isso, quer dizer, parar, parar de ficar só pensando nisso, só buscando isso, as coisas mudarão imediatamente. Sabe por quê? Porque assim que você parar de se preocupar com o segundo degrau, você pula de degrau. Você transcendeu. Para de pensar em comida. Você já transcendeu o primeiro degrau. Aquilo não tem mais importância com você. Se você parar de pensar nas questões de relacionamento, você já transcendeu. Você tira o foco, para o efeito zenão, pula para o próximo degrau. Quando você tira o foco e deixa as coisas fluírem, o que acontece? As coisas se resolvem. Quando você parar de procurar emprego, o emprego vai aparecer. Parar de ficar desesperado. Tinha que arrumar um emprego de qualquer maneira? Aí o emprego aparece. Enquanto tiver ansiedade, não aparece. Dinheiro, capital, negócio, cliente. Enquanto você ficar desesperado para ter cliente, não terá cliente. Chama efeito zenão. Você está colapsando aquilo sem parar. Você paralisou o processo. Desfoca, solta, o cliente vem. Não se preocupa com isso. Faz o seu trabalho e pronto. Então imagine, se uma boa parte do segundo degrau parasse de pensar nisso, pulava automaticamente. Mentalmente, emocionalmente, é automático. Você não tem como evitar. Você pula. Bom, aí nós teríamos alguns, muitos milhões, pensando no terceiro degrau. Poder. Aí a coisa vai ficar interessante. Muitos milhões, mas milhões de pessoas, pensando em poder. a competição vai ficar acirrada. Mas poder é uma piramidizinha desse tamanho, não tem lugar para tanta gente. Então, não está dando certo. Então, solta. Solta o poder. Os mesmos milhões. Solta o poder. Automaticamente, eles vão para o quarto degrau. Autoconhecimento. Tá. Aí eles vão procurar ler sobre mecânica quântica. Inevitável. Aí eles leem. Que livro tem? Tá. Leem, leem, leem. Entenderam? Que é entender o que vocês estão entendendo. Solta o autoconhecimento. Aí eles pulam de degrau automaticamente. Caiu onde? Quinto degrau. Espiritualidade. Quando chega neste ponto? Mudou tudo. Tudo, tudo, tudo. Todos os problemas resolvidos. A fome, relacionamento, poder e autoconhecimento. Porque você chegou no quinto degrau. E esse salto pode ser muito rápido. Não vai precisar de 50 anos de um, 100 anos do outro. Nada disso, não. Solta. É só você soltar. Para. Para de se preocupar com isso. Imediatamente você vai pensar em outra coisa. E a coisa é lógica. Pula. No outro dia você pode. Ah, não. Mas isso também não interessa. Tá. Seja autoconhecimento. Tá. Aí você já acha em umas palestras, uns livros, quem somos nós. Ah, tá. Entendi. E agora? Porque você não vai ficar indo em 18 mil palestras de autoconhecimento e 800 mil livros de autoconhecimento. Certo? Porque isso é fuga. Isso é fuga. Se você ficar parado no autoconhecimento, significa o quê? Está fugindo de algo. Você não pode parar. Você está fugindo. Então, volta para trás. Ah, não tenho namorado? Vou assistir palestra. É lógico. Quem sabe na palestra eu arrumo alguém. É difícil. É difícil. Tem pouco homem na palestra. Mas? Mas? Né? Nunca se sabe. É uma possibilidade. Então? É. Vai ter uns negocinhos lá fora para comer daqui a pouco. Então? Né? De um jeito ou de outro. Então, tem algo errado. Porque não pode ficar fazendo 18 mil cursos esotéricos. Né? Porque, sabe? Eu conheço a área. Né? É uma coisa, outra, outra. É tudo horizontal. Não sai disso nunca. Não é por aí. Autoconhecimento, rapidamente. Se você pegar um livro, você pega as referências. Em seis meses, você já deglutiu tudo aquilo. Já sabe o que é. Você não precisa de 30 livros de um assunto. Você lê o Amit Goswami e acabou. Não esquece. Fim. Para frente. Soltou isso aí. E aí, quando você chega no quinto nível, é um nível que você manifesta a realidade mesmo. Certo? Porque se você unificar-se com o todo, você passa a manifestar a realidade que você quer. Sem se preocupar com ela. Atenta para o detalhe. Você não vai ficar preocupado com o segundo legal. Porque o todo fornece. Lembra? Ele fabrica explosões de raio-gama sem parar. Prótons, neutro, eletro, molécula, fígado, coração, pulmão, gente, yin e yang sem parar. Vai numa maternidade. Hoje, dá uma olhadinha lá. Como sai gente no berçário. Como enche de gente no berçário sem parar. Aqui é uma linha de montagem. Ou então, entra num site. Tem um site que dá à população da Terra, em tempo real. Ele já desconta os mortos. É assim. É assim, sem parar. Dá 6 bilhões, 7 bilhões, sem parar. Portanto, o abastecimento de gente está garantido. Não vai faltar gente de jeito nenhum. Nem yin, nem yang. Percebe? Tem que tirar essa neura. Solta isso. Solta. Que tem sobrando. Aí vocês vão falar que, nossa, não tem. Que está um desastre. Está um desastre por causa do paradigma. Por causa disso, justamente disso. Que não se solta o problema. Para de se preocupar com isso. Pronto. Aí subiu. Subiu. No último nível, você controla a sua realidade. É aquilo que o físico lá, o Fred Allan Wolf, falou. Você cria a sua própria realidade. Foi ele que cunhou essa expressão. E ele é físico de mecânica quântica. Ele criou isso. Vendo como o observador afeta o experimento. Ele tirou todas essas conclusões. Só que ele explica como física. Então, é difícil? Tem solução ou não tem solução? Para tudo. Para dinheiro, para cliente, para relacionamento, para saúde. Para tudo. Só que você tem que tirar o foco daquilo. Se você entende como funcionam as leis que regem o universo. Isso que eu expliquei aqui. Entendeu? Mentalmente. Tá. Intelectualmente. Agora, você sente isso. Sente. Tem que incorporar esse conhecimento. Porque não adianta pensar no carro. Não vem carro nenhum. Você só pensou na forma. Você tem que acreditar que o carro está na garagem. Sem abrir a porta da garagem. Nunca. Isso é para a minha dúzia. Atualmente. Porque é a minha dúzia que consegue entender e sentir. Não tem dúvida. Não tem medo. Não tem ansiedade. Se você ficar com ansiedade. Ah, eu preciso comprar um apartamento. Preciso comprar um carro. Preciso de um emprego. Pode parar. Você já não sabe como funciona. Porque você está com tanto medo. Com tanto desespero para conseguir isso. Por quê? Se você colapsa a função de onda e você cria a sua própria realidade. Literalmente. Literal. É que é difícil, né? Todas as experiências que você faz, aprender o processo, do lado positivo, não dão certo. Você pensa numa coisa, se imagina, se visualiza e nada daquilo acontece. Para você aprender, se não é pelo amor, pela dor, certo? Tem um método, mas é que a pessoa não pensa. Quando ela fica doente, ela não para para pensar. Eu criei isto. O que significa? O que eu penso? O que eu sinto? Como que eu crio isso? Aí ela descria. Mas se ela não consegue entender a mecânica da coisa, ela acha que é vítima de uma doença. Vítima. Forças hostis do universo, micróbios, toda essa coisa, vírus e não, não. Eu fiquei doente. Entendeu? Não tem saída. Então, a doença, que seria um negócio extremamente educativo, se fosse entendido, não serve para nada. Então, a pessoa fica doente e não aprende que ela está criando aquilo lá. É muita responsabilidade para a pessoa assumir que ela cria isso, que ela está criando essa realidade dela. Então, recusa-se a ver isso. Então, sobre o quê? Para aprender como funcionam as leis da manifestação. Então, sobra fazer mal, sobra prejudicar, certo? Pôr fogo na loja do concorrente, não é verdade? Você mentaliza, visualiza, bota bastante ódio, certo? Vai acontecer, vai acontecer. O cara te dá uma fechada no trânsito, aí você vai lá na próxima curva, ele vai se enfiar no poste. Ele vai se enfiar no poste. Entende? Tudo que você pensa, você colapsa, você cria. Mas, ninguém faz isso de propósito. Quando alguém quer fazer isso, nem tenta fazer isso por si só, porque teria que vir na palestra, estudar mecânica quântica, para aprender, certo? Dá trabalho aprender, evoluir e estudar. Está mais fácil ir no feiticeiro. Vai no feiticeiro, que ele já é um físico empírico, ele vai mexer lá as coisinhas, certo? Ele conhece empiricamente, de pai para filho, mãe para filho. Ele não entende a física que eu expliquei aqui, mas ele sabe fazer bolo de chocolate. Porque ele sabe que pega chocolate, pega o leite, saiu o bolo. Então, ele sabe. Aí, o povo faz o quê? Vai lá, paga, está contratando o serviço, paga, ele manda, despacha o outro para outra dimensão. N coisas. Acaba com os relacionamentos. Quem pede, não tem. Está carente daquilo. Então, o que você está mandando? Carência. Volta. Carência. Lembra? É uma onda eletromagnética? Volta carência. A única coisa que você pode fazer é agradecer. Eu tenho, agradeço pelo meu carro, agradeço pelo meu apartamento, agradeço, agradecer. É a única coisa. Mesmo que não tenha. Aí, você confia, você entendeu as leis. E na falta, você não consegue nada na falta. Não, terei não pode, porque terei também no futuro. Você tem que colocar no tempo presente. Porque quem pede está na falta, na falta você não consegue nada. E na falta, volta a falta. A sua rádio está emitindo falta, volta a falta, volta a mesma frequência que vai. Esse agradecimento tem que ser 24 horas por dia. 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 por ano, ano após ano. Enquanto o carro não vem. Mas agradeça. E continua agradecendo. Mas não abre a porta da garagem para olhar o carro. Perdão. Será que não vem? Estragou tudo. Percebeu? Na dúvida, é cancelado. Porque você manda, você manda a forma. A forma vai em uma dimensão superior, começa a agregar matéria nela e volta para essa dimensão para ser materializado. Está vindo. Enquanto você mantém o agradecimento, aquilo continua vindo. Leva um tempo. Lembra que é uma fórmula química, atômica. No momento em que você suspende a crença, suspende o colapso da função de onda. Desfaz. Só funciona enquanto você está colapsando. O observador está olhando, ele está criando aquela realidade. Na hora que ele para de observar, que ele para de agradecer por isso, por isso, por isso, aquilo desaparece. Começa tudo de novo. Então, é muito simples e extremamente poderoso isso. Porque você pode manifestar, literalmente, aquilo que você quiser. O X da questão é, onde que você vai aprender um negócio desse? Onde? Onde tem 30, 40 pessoas? 50, 80? Quer dizer, em última instância, vocês são extremamente privilegiados de poder saber que isso existe. Se vai entender, aprender é outra história. Mas, que saber que existe, olha, é nos dedos. A quantidade de humanos que tem acesso à mecânica quântica, nesse nível que nós estamos explicando. Porque, se você for assistir um físico falar, vai parecer grego mesmo. Ele vai falar, 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 vai entrar por aqui, vai sair por aqui, porque você não vai entender. Isso tem que ser posto nesse arroz com feijão que eu estou colocando. Da vida diária. Olha, é assim, assim, assim. Nesse nível, dá para entender, dá para captar. Mas, quantas pessoas têm acesso a isso? Na última palestra? Obrigado.